Nós estamos aguardando recomendações do comitê, dos infectologistas e do próprio governo do estado, Marcos. Porque, por exemplo, Natal, agora tarde, em Parnamirim, surgiu um caso de uma mulher que morreu e que pode ser vítima do coronavírus. Natal não suspendeu as feiras, tomou medidas. É o caso da gente sentar já para tomar medidas. Por exemplo, vou lhe dar aqui como um exemplo de uma medida que vai ter que ser tomada em breve. O matadouro público concentra em alguns dias mais de 100 pessoas, entre machantes, magareces, e nós vamos ter que limitar esse número. Ou seja, nós vamos diminuir o abate de animais. Consequentemente, a entrada também de pessoas no açougue. Isso tudo é uma sequência. É como o Bendice, eu repito, quero usar aqui as palavras do prefeito de São Paulo. Você imagina uma metrópole hoje que já registrou mais uma morte. São Paulo hoje é a cidade que concentra o maior número de casos do coronavírus. Então, perguntado, por que não parar o transporte coletivo? Porque os técnicos acham que ainda não é o momento. Então, sempre existe essa dúvida. Você tem, nós temos, são medidas que serão tomadas a cada momento que os técnicos nos informarem. Por exemplo, a gente já pode pedir que sábado o idoso não saia de casa e não vá à feira? Podemos. Mas nós temos que entender que amanhã já é sexta. Então, já tem muita mercadoria para se estragar se cancelar a feira. Não temos nenhum caso confirmado ainda, mas estamos acompanhando com muita atenção com esse comitê. E, olha, uma parceria muito forte com o governo do Estado, com a Secretaria de Saúde, cobrando rapidez na liberação dos resultados dos exames. Então, tem razão a pessoa que quer cancelar a feira? Acho que tem. Tem razão quem não quer? Tem também, porque é complexo o assunto.